Voltamos com mais um podcast da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, que será disputada de 13 a 20 de julho em Ilhabela, Litoral Norte de São Paulo, será 46ª edição, e nos podcasts a gente está contando algumas curiosidades dessa regata. E nesse ano, a Semana Internacional de Vela de Ilhabela separou os barcos em duas largadas. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar. Na prática, os barcos das classes ORC, IRC, C30, HPE30 e HPE25 largam no local diferente do grupo dos clássicos Bico de Proa e RGS. Para cada arraia, haverá uma equipe de árbitros e fiscais embarcados. Essa medida, claro, vai diminuir a concentração de barcos na hora da partida e garantir uma largada limpa para todos os tipos de classe. Essa foi uma reivindicação atendida pela comissão de regatas presidida pelo Cuca Sodré e pela toda a organização da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. A gente consultou alguns velejadores. O primeiro que eu queria ouvir é o Luciano Sequin, no Barco Bravíssimo, lá do Espírito Santo, falando sobre essa mudança para a gente. Eu acho essa separação de raias excelente para as duas classes, né? Porque o que acontece? Os barcos da ORC e da IRC são mais rápidos. Então a gente acaba conseguindo fazer um percurso maior do que os barcos mais lentos da RGS clássicos. E a gente acaba atrapalhando a regata deles e vice-versa. Então acaba ficando bem para todo mundo. Agora eu vou consultar o Juninho de Jesus, que é um velejador profissional de Ilhabela. Corre no Barco Fênix, o mesmo barco do Eduardo Souza Ramos e também do André Fonseca Bochecha, que ouvimos no último podcast. Na visão de um velejador profissional, o que você pode dizer sobre isso? Pensando pelo lado de desempenho, dos barcos de regata, quanto aos barcos também de cruzeiro, essas coisas, eu acho que é uma coisa boa, cara. Porque assim vai ter menos tráfego pelos barcos da frente, que às vezes pegam esses retardatários, esses caras. E a gente também, por ser barco maior, tudo joga menos vento sujo nessa galera que é de barco menor, de cruzeiro e tal. Então eu acho que é uma mudança válida, cara. É uma coisa legal a ser testada. Porque em outros lugares do mundo a galera já fez isso em outras competições. Então eu acho que é uma coisa válida para ser testada. Porque eu vou te falar que os barcos, cara, atrapalha bastante quando está todo mundo junto. Tem muitos momentos que, cara, mesmo a gente que, de verdade, é de barco maior, que são os barcos mais rápidos, assim. Tem uns momentos que prejudica, cara. Muito movimento na raia, sabe? Às vezes você vem ganhando a regata por rating, que você corre atrás do segundo e daí você tem que desviar, fica debaixo do vento sujo de outro. Porque tem bastante gente desses barcos aí que não são profissionais, essas coisas são leigos. Então em muitos momentos, mesmo você tendo no direito, você tem que desviar do cara e tudo isso é tempo, né, cara? Para quem quer correr um campeonato de rating, que você corre atrás do segundo. Se tiver uma raia mais limpa, assim, para esses barcos que são mais regateiros e mais racing, eu acho que é um... Eu acho que é válido. Beleza, valeu, Juninho de Jesus, que integrará a equipe do Fênix na Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Outra coisa legal do evento é que a organização do evento fará a inspeção antecipada de segurança e medição de todos os barcos que participaram da 46ª edição, que é considerada o maior evento da América do Sul da modalidade. As regatas começam no domingo, como eu disse, no áudio anterior, e serão disputadas até o sábado. Todas as nove classes escritas na competição passarão pela fiscalização. Nas raias de ilha bela estarão os barcos de rating, como o ORC, IRC, RGS, Bico de Proa Clássicos, Multiclássicos e Mini Transat, além dos monotipos HPE 25 e C30. São mais de 100 equipes confirmadas. E agora vamos falar sobre esse detalhe interessante, essa medição antecipada, e falar o que é essa medição com o Claudberto Andrade, que é o medidor oficial da classe RGS. Diga lá, Claudberto. Eu sou medidor da classe RGS. O que se leva em consideração nas medições de uma classe dessa é o tamanho do barco, o equipamento que vai, o tipo de vela, o material da vela, a área vélica, capacidade de tanques, pé direito, ano do barco, comprimento de linha d'água, uma série de coisas que vão para uma planilha onde gera um coeficiente. Esse coeficiente, multiplicado pelo tempo de prova, que te dá o resultado. Então, a RGS é muito parecida com a classe IRC, só que eles levam em consideração outros fatores. E a RGS, que é essa regra geral simplificada, que foi uma regra criada no Brasil, com o intuito de colocar barcos de cruzeiro a participar e vivenciar uma regata. Hoje é uma classe que tem bastante barcos e que, aos tempos, a gente foi modificando até ficar o mais igual possível, vamos dizer, o mais justo possível, que é difícil chegar, mas a gente já diminuiu muito essa desigualdade. E, para finalizar, Claudberto, importância da segurança de todas as embarcações que disputam o evento? Eu acho importantíssimo a expensão de material de segurança e medições de todas as classes. Eu acho que se torna justo e seguro, principalmente a questão de segurança. Acho que isso é importantíssimo e eu apoio. Finalizamos aqui mais um podcast da 46ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela. Voltamos nesta semana com mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho